Seja bem-vindo aqui no Intera Psico, para você que ainda não me conhece, eu sou a psicóloga Andressa e gostaria de te convidar para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Você provavelmente já foi surpreendido com um teste psicológico no processo seletivo de algumas empresas na qual se candidatou, certo? Esse método avaliativo é comum e bastante utilizado pelas empresas, por isso é importante você se preparar para conseguir um novo emprego. Os testes psicológicos têm grande importância porque é a partir desse tipo de método de seleção que muitas empresas selecionam os candidatos na primeira etapa, avaliando se a pessoa tem ou não um perfil compatível com a vaga que está disponível. Mas calma, não se desespere, não é necessário você tentar decorar nenhum tipo de teste, mas sim conhecer e pesquisar o que existe disponível sobre eles na internet. Lembrando que é falta de ética o profissional da área de psicologia ensinar você a burlar um teste, tá? O importante é que você seja sincero consigo e com os recrutadores. Nunca tente passar uma imagem do que não lhe representa, pois os testes e as entrevistas vão indicar o contrário e você pode ser muito mal visto por isso. Então, a principal dica é, prepare-se para os testes psicológicos. Os testes, eles têm um grau de importância elevado para o processo seletivo de algumas empresas. Por isso, é necessário que você conheça os principais testes realizados para entender o que está sendo avaliado, quais são as características, tá? Invista em terapia para você se autoconhecer, assim você ganha mais autonomia na realização das avaliações e não fica tão nervoso, abrindo mais portas para uma possível contratação futura. Os principais testes para recrutamento de seleção são o palográfico, o inventário de administração de tempo, teste de atenção concentrada, inventário fatorial de personalidade, o G36, o G38. Eu vou buscar fazer um vídeo apresentando alguns testes para vocês, respeitando o meu código de ética, tá? É só para você entender quais são as características que cada teste avalia. Por isso, continue acompanhando o nosso canal, visite as nossas playlists e se você quiser conversar comigo no WhatsApp, aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te direcionar para o meu WhatsApp. É só clicar nele. Se você gostou ou ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, um grande beijo! Tchau!